Eu queria agradecer ao deputado Luiz Antônio, a vereadora Rose, que vem trabalhando fortemente para a gente, e o deputado também, e a essa ajuda que está dando o nosso hospital para ser revestido à população, principalmente de mais baixa renda, não só de Vassouras, mas de toda a região do nosso hospital, é um hospital de referência. Estamos aqui em frente ao Hospital Universitário de Vassouras, à minha direita o presidente da Fundação, Dr. Marco Caput, e da vereadora Rose. Vim fazer a eles, e principalmente ao presidente da instituição, a entrega de um cheque de 500 mil reais, já pago, que eu tenho certeza, Marco, que você vai aplicar esse dinheiro, que é um dinheiro público, com honestidade, dando prioridade a essa instituição, que tem feito tanto pela saúde e pelo social da nossa região. Estou muito feliz. Muito obrigada, deputado, mais uma vez por atender a mais essa solicitação, para o nosso município, para o nosso hospital universitário.